É o Negrava dos 20, é hit, tá? É hit, é hit, tá? É hit, é hit, tá? Mas quem cavalo, nem sei como eu conquistei Esse seu sorriso lento que eu me apaixonei A maquinha tá ok, o cabelo tá ok Sua unha toda peita e depois eu queboquei Cê tá na pica do preto, te pega de jeito e tu vai querer replay Cê tá na pica do preto, te pega de jeito e tu vai querer replay Tem, tem, eu botei, botei, coloquei, coloquei, sou quem? Tem, tem, eu botei, botei, coloquei, coloquei, sou quem? Eu botei botei, 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 botei É o Negueva dos 20, é hit, é hit, é hit Marquei Cavalona, nem sei como eu conquistei Esse seu sorriso olhido que eu me apaixonei A maquinha tá ok, o cabelo tá ok Sua unha toda feita, aí depois eu equivoquei Cê tá na pica do preto, te pega de jeito e tu vai querer replay Tem, tem, eu botei, botei, coloquei, coloquei, sou quem? Tem, tem, eu botei, botei, coloquei, coloquei, sou quem? Tem, tem, eu botei, botei, coloquei, coloquei, sou quem? Tem, tem, eu botei, botei, coloquei, 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 coloque Legenda Adriana Zanotto